Vamos ver. Boa noite Brasil entrando. Boa noite Brasil, boa noite Canadá também, para os meus amigos que moram aí no Canadá, familiares, horário nobre, entrando ao vivo na YouTube, entrando ao vivo na Twitch, depois até vai no Spotify, viu Oliver? E o Oliver é meu convidado, seja muito bem-vindo. Beleza, obrigado aí, é um prazer estar aqui com você. E Oliver, bom, para começar uma pergunta, né, acho que pandemia no Canadá, em alguns países, eu tenho falado com o pessoal potente que ficou, tem jogador que fez torneio continental, tem que fazer quarentena, ficar trancado em hotel, tem cara em Bangladesh que está fazendo campeonato inteiro e todo mundo no mesmo hotel, lá na capital do país. Como é que foi jogar na bolha canadense que foi lá em Prince Edward Island? Bom, o nosso campeonato também foi bem diferente, né, teve que adaptar, mas acabou sendo bom que a gente teve a oportunidade de jogar. Foi uma experiência cansativa, foi difícil, né, todos os clubes se reuniram em Prince Edward Island, que é uma ilhazinha no Canadá, ficamos todos no mesmo hotel, né, os oito clubes. E a rotina era ficar trancado no hotel, sair só para treinar e para jogar, e acabou durando aí sete semanas nessa pegada. Então, foi cansativo, no começo, vai tranquilo, mas começar a passar o tempo, dava aquela sensação, né, de que está preso ali, mas, enfim, deu tudo certo e o importante foi que teve uma liga, né. Sim, sim, porque a gente até falava até da relação familiar que eu tenho e tudo aí, pô, eu adoro a liga de futebol americana que tem, que é a CFL, não teve a temporada pela primeira vez, sei lá, nem sei se quando chegou a ter uma situação dessa que não teve liga, né, então, conseguir organizar foi um feito, na verdade. Então, um mérito de uma liga muito nova, que nem a canadense, né. Sim, foi uma das últimas ligas a anunciarem o que iam fazer, eles esperaram, esperaram para ver o que os outros países já mais desenvolvidos, futbolisticamente falando, fariam, e porque os protocolos no Canadá são muito rígidos, né, então, como você mesmo falou, a Cercão não teve, os clubes da MLS tiveram que jogar a bolha em Orlando e depois mandar os jogos nos Estados Unidos também. Porque tem aquela pressão também, né, do povo canadense de que as prioridades são outras, né, então, eles não viam no esporte aquela, né, tendo tanta gente passando por dificuldade, eles não acharam que seria viável começar os esportes e ter eventos. E outro fator que pesa também é que, principalmente na nossa liga, o público, né, o dia do jogo, a renda é muito importante, então, para os clubes foi muito difícil, porque ficar sem essa renda do dia do jogo causou um prejuízo enorme, né, para os donos dos clubes. Sim, ainda mais uma liga nova, né, acho que, pô, crescente. E aí, me fala uma coisa, bom, eu já fui direto a alguns assuntos muito específicos, mas... Onde de onde você tá falando? Você tá no Brasil hoje ainda, né, Oliver? Tô, tô, tô no Brasil, tô em, sou de Campinas, São Paulo, é, na verdade, eu tive uma lesão grave, né, no, nos, no, nos jogos, no Island Games, eu fraturei a tíbia fíbula, Então, eu vim fazer a reabilitação no Brasil, eu cheguei aqui no final de setembro e tô aqui ainda na reta final aí da minha recuperação. Caramba, mas, bom, é esperado que a temporada, ela talvez comece em maio, tá tranquilo, né? Quer dizer, eu acho que é maio, pelo menos eu andei lendo, né? É, a ideia deles é começar em maio, só que ainda não tem a garantia, porque, por exemplo, todos os jogadores estrangeiros estão dependendo ainda da liberação do governo, né, dos vistos, Alguns estão esperando vistos, e os que já têm visto estão esperando uma logística de viagem que tá dificílimo de entrar no Canadá, tá tudo fechado lá, Vários voos já foram cancelados, né, as rotas, por exemplo, do Brasil não tá tendo o voo direto, então, tem algumas coisas aí que tem que ser definidas ainda, O pessoal que é de lá já tá treinando, né, começa agora a pré-temporada, e a ideia deles é iniciar o torneio no dia 22 de maio, Só que ainda não tem certeza absoluta, porque tem muita coisa no ar devido à pandemia. E aí, bom, voltando, vamos voltar às suas raízes aí, você é campineiro, eu sou ponte preta de São Paulo, uma história maluca, mas eu sou ponte preta aqui em São Paulo, E eu vi que você começou a carreira no Paulinha, né, como é que foi aí, como é que foi, como é que foi que você ficou muito pouco tempo no Brasil, né? É, eu comecei no rival, né, do seu time, no Guarani, muito novo, jogava futsal, social, acho que é uma coisa toda, né, com oito anos eu fui pro Guarani, E aí, com o treze, o Paulinha foi um projeto bem legal aqui da região, na época tinha o aporte da prefeitura, E eles meio que pegaram os meninos do Guarani e da ponte e fizeram uma mescla, a categoria 92, que é a minha, foi o primeiro time, né, que eles formaram, E acabou formando times competitivos na categoria de base durante muitos anos, revelou o Fabinho, que hoje tá no Liverpool, né, ele fez a base lá também, O Gabriel, o volante do Corinthians, eles são os que tiveram mais destaque, que saíram de lá dessa geração 92, 93, E aí eu fiquei até os 17 anos lá, saí muito cedo, fui pra Europa e não voltei mais. Pô, essa época de Campinas foi boa aqui, acho que foi a mesma época que teve o Campinas Futebol Clube também lá no Serecamp, né, ou não? Foi, foi, foi. É, então, tem muito jogador dessa época da região, hein, pô, é um negócio interessante, né, e hoje não tem mais, né, só os dois rivais, acho que permanecem, né, ou não? É, então, o Paulínia, na verdade, tá tentando voltar, né, tiveram alguns problemas financeiros aí, porque eles dependem muito da prefeitura e trocou lá o pessoal, Então, acabou fechando, só que talvez volte, e o Campinas também sempre teve problema, né, e até em termos de estrutura, né, mas parou também, agora só o Guarani e a Ponte. E aí, bom, você disse que foi pra Europa, procurar teu espaço e procurar jogar, né, mas desculpa. É, então, eu saí, eu tava no Juvenil aqui, tive a oportunidade, um empresário me levou pra Holanda, né, eu fui pro PSV, aí fiz o teste lá, eles gostaram, acabei sendo convidado pra ficar, Mas fiquei só seis meses lá, e aí apareceu uma oportunidade de ir pro Nacional, da Ilha da Madeira. Então, com 17 pra 18 anos, eu fui pra lá, fiz o meu último ano de Júnior, subprofissional, e aí que começou a minha carreira de vez, né, no Nacional de Portugal. E aí, bom, uma coisa que eu vejo conversando, que essa é uma trilha relativamente normal, né, tem muito brasileiro que vai pra Malta, tem muito brasileiro que vai pra Portugal, hoje em dia tem brasileiro que vai direto pra Ásia, né, tirando o Japão, que já era um mercado mais antigo, mas uma coisa que é muito comum é, às vezes pega um clube, o Nacional tava na primeira ou não? Tava, tava na primeira, chegamos na Liga Europa, no meu primeiro ano de profissional lá, era um clube bem estruturado, tirando, em Portugal tem a diferença, né, você pega os grandes, Porto, Benfica, Sporting, o Braga teve uma fase muito boa quando eu tava lá, e o Guimarães, de vez em quando, aí eram os dois times da ilha, né, o Nacional e o Marítimo, e depois é muito nivelado. Então, o campeonato fica bem dividido, assim. Sim, sim, é, você sabe que dificilmente vai ganhar dos três famosos aí, mas depois a briga é que qualquer um ganha de qualquer um, né, Exatamente, exatamente. Mas o gancho até que eu ia puxar é, tem muito caso de brasileiro que vai pra esses times de estrutura boa, seja os três famosos ou os outros, e não tem espaço pra jogar, né, às vezes fica no Sub-21, às vezes fica no banco, e foi o teu caso, né? É, então, eles acabam emprestando muitas vezes pra clubes menores de Portugal, e foi o que aconteceu comigo, eu subi muito novo, né, com 18 anos, eu fiz minha estreia no profissional, mas eu não tinha uma sequência boa de jogos, então eu jogava um jogo, entrava em outro, aí saia, porque eu era muito novo, e aí, como passou a primeira temporada, a segunda, eles querendo me emprestar, e eu optei por sair pra ir pra um lugar que eu tivesse a oportunidade de jogar mais minutos, né, constantemente, e aí foi, essa foi a minha escolha. E aí você é praticamente o embaixador do futebol norte-americano, né, porque você já tá há bastante tempo, enquanto, você teve uma janela, pelo que eu vi, você teve uma janela e você ficou na Austrália, foi por causa do Auto Fury que acabou, não tem nada a ver? Foi em 2018, é, mas foi devido a um projeto aí que o South Melbourne, é um clube muito tradicional na Austrália, e eles estavam buscando entrar na A-League, né, que é a principal liga lá hoje, é, então eles fizeram, me passaram o projeto deles, que era pra jogar um ano nessa, na primeira divisão de lá, que é a liga que eles jogam, com a ideia de ir pra A-League, eu acabei embarcando nessa, mas não deu muito certo, as coisas não aconteceram como eles haviam falado também, e eu decidi voltar pro Canadá, pra Calgary, pra CPL, que tava começando o primeiro ano lá, mas também foi uma experiência boa, um país ótimo, né, morei em Melbourne, então não posso reclamar, parte de esta campo foi fantástica. É, então, você fez uma trajetória um pouco diferente do futebol, mas foi um mercado super desenvolvido, só não são tradicionais de futebol, né, porque você foi morar na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos, tipo... Então, em 2014 foi quando eu comecei, né, essa jornada, que eu fui pro Ottawa, e na época disputava a North American Soccer League, que é a liga abaixo da MLS, e daí fiquei lá, fiquei quatro anos lá, né, joguei dois anos no Ottawa, um ano em Porto Rico, que disputava essa mesma liga, e um ano em Richmond, Virginia, nos Estados Unidos, aí saí pra Austrália, fiquei um ano lá, e voltei, fiquei os últimos dois em Calgary, tô indo pro terceiro ano agora. Caramba, você foi pra Porto Rico, como é que foi, cara? Foi legal, cara, a história do Porto Rico foi o Carmelo Anthony, né, a estrela da NBA, ele comprou um clube lá, e investiu no futebol, ele tem raiz lá, acho que a avó dele é de Porto Rico, então ele decidiu fazer esse investimento, ele era o presidente, ele era, na época eu lembro que saíram algumas informações, ele era o único jogador profissional a ser presidente 100% de um clube de outro esporte. Então a gente até chegou a encontrar ele algumas vezes, fomos pra Nova York no fim de semana do Porto Rico Parade, que é uma coisa enorme lá, porque tem muito porto riquenho morando em Nova York, e ele ia de vez em quando também, ele tem alguns outros investimentos em San Juan, lá em Porto Rico, então foi bacana, foi... E a gente disputou, né, Porto Rico, poucas... Assim, eu falo por mim, eu não sabia antes de ir pra lá, é um estado americano, então... É um estado que não tem os poderes de todos os outros estados, né, coitado? Ele sofre isso, né? Mas eles têm direito ao passaporte, né, então já tá bom. Mas é um fato curioso, e aí também, pô, foi bacana, né, o único chato lá eram as viagens, que a gente tinha que viajar muito longe, né, todos os jogos fora eram cansativos pra caramba, e na época o Edmonton, que hoje joga, né, na Canadian Premier League, jogava essa mesma liga, então imagina, sair de San Juan pra Edmonton. Não devia ser direto o voo, né? Não, você fazia a primeira escala em Miami, e outra em Chicago, e aí ia pra... Então era, dava quase um dia viajando, aí chegava lá, geralmente viajava dois, três dias antes, né, pra dar até o fuso, tudo, tava frio já no Canadá, e lá em Porto Rico tava calor ainda, a gente fez essa viagem duas vezes no ano, né? Mas fora isso, foi ótimo também, é um lugar muito bom de morar, morei super bem, então foi uma experiência válida. Caramba, então você teve a oportunidade de viver em espanhol, né, porque lá foi mais espanhol, né? Sim, aprendi espanhol, aprendi espanhol, já tinha feito algumas aulas, né, crescendo, mas aquela coisa que não, sem muito foco, e aí sempre joguei com jogadores sul-americanos, ou até espanhóis, então já pegava uma coisa ou outra, e na hora que eu cheguei lá, falei, cara, vou aproveitar e vou aprender espanhol. Aí eu só falava em espanhol na rua, o dia inteiro, tentando, tentando, e acabei, acabou dando certo, hoje eu consigo me virar bem. Então, ó, vou fazer entrevista espanhol e em inglês, depois a gente faz mais duas, então, hein, pra promover. Em sério. Glória, amor. E, até, quando você foi pra América do Norte, você já falava inglês ou não? Já falava, já falava. Eu aprendi inglês crescendo, então tive essa facilidade também, e foi importantíssimo, porque, por exemplo, nesses mercados, né, diferente do pessoal que vai pra China, com o tradutor, com a Rússia, lá eles prezam muito essa adaptação cultural, né, do jogador. Então, isso é um fator que acontece bastante, até com jogadores estrangeiros, que vão pra lá, e às vezes tem esse choque, não falam o idioma, não tem muito interesse em aprender, e acabam tendo muita dificuldade, porque eles esperam que as pessoas realmente entrem 100% no projeto, se dediquem, falem o idioma, então, pra jogar lá, é importantíssimo falar, entender tudo em inglês, né, no caso. E, bom, você começando o projeto, que foi o Ottawa Fury, sempre jogou no, é o TD Arena, TD Stadium, lá, não lembro qual que é o nome. É, TD Place. TD Place. Sempre foi lá, né? Bem legal lá, é um estádio novinho, pra 25 mil pessoas, é uma arena, né, eles se formaram, teve até a Copa do Mundo Feminino em 2015, foi uma das sedes, tiveram alguns jogos lá, estrutura fantástica, a gente treinava lá também, jogava, treinava, fazia tudo lá. E é gramado artificial, né? É artificial, mas é aquele artificial padrão FIFA, né? Então, você acaba não sentindo tanto. Dá aquela molhadinha antes do jogo, o jogo fica rápido, mas... Sim, é, eu vi os jogos, eu vi a última temporada da USL, não sei se você estava nessa temporada, a última temporada deles. Não, eu saí em 2000 e... Eu joguei lá em 2014, 2015, aí teve um desmanche, que o Mark, do Santos, que é o treinador que montou esse time, né, a gente foi muito bem em 2015, a gente foi campeão do segundo turno, aí lá o sistema se cascava pra semifinal, a gente tirou o Minnesota, que já estava com o time montado pra ir pra MLS, muitos jogadores permaneceram até, e aí na final a gente perdeu pro Cosmos, 3x2 em Nova York, mas fizemos uma temporada muito boa, e aí teve um desmanche, e aí eu fui pra Porto Rico em 2016, e eles entraram na USL em 2017, se eu não me engano, o Ottawa. E aí saíram em 2018, 2019, né? Daí em 2019 eles não tiveram, eles não participaram de nenhum campeonato, porque o que aconteceu? A FIFA não permite mais que um clube canadense não dispute a primeira divisão do Canadá, a não ser os times da MLS, porque eles já têm outros contratos, já há muito tempo, mas o Ottawa, por exemplo, a FIFA não permite que eles joguem a USL, porque o Canadá agora tem a primeira divisão reconhecida pela FIFA, que é o campeonato oficial do país. Então em 2019 eles não jogaram, eles tiveram que encerrar as operações, e aí em 2020, o Atlético de Madrid comprou o clube, e hoje é o Atlético Orwell, é o mesmo estádio, é a mesma estrutura, só... Só mudou a cor e o logotipo, né? É, teve esse rebranding aí, e claro, o grupo majoritário, os investidores são todos... É o Atlético de Madrid em Ottawa, é 100%, é igual o New York City com o Manchester City. É, tiraram o vermelho e preto tradicional da cidade e botaram as cores do Atlético de Madrid lá, né? É, a torcida é a mesma, o pessoal é o mesmo, então é uma cidade ótima também, é um clube bom, eu acredito que esse projeto do Atlético de Madrid lá vai ser muito bem sucedido, porque eles têm essa... O que falta às vezes para os clubes, né, a Cala 10 Novos, é esse profissionalismo, né, é viver o futebol, e eles já vieram, trouxeram todo mundo de lá, pessoal no primeiro ano, foram competitivos, né, que foi um feito, porque, imagina, começou a montar um time do nada, pandemia, e... É verdade, não estava em atividade, né? É, e fizeram um time competitivo, brigaram até a última rodada para classificar, e... Então, eu acredito que nos próximos anos eles vão... Eles vão dar trabalho, sim. Agora, você jogou em campos da CFL, que é a Liga de Futebol Americano do Canadá, você jogou em campo da NFL também, ou não? Cara, da NFL, eu joguei uma vez, em 2000 e... Agora eu não vou lembrar, eu acho que foi em 2014, contra o Minnesota, nós jogamos no estádio lá do clube da NFL, que eu não lembro o nome, mas porque, o que aconteceu? Estava tendo vários amistosos de clubes europeus, nos Estados Unidos, e aí teve o jogo Arsenal e Olympiacos, se eu não me engano, e eles fizeram uma estrutura, igual eles fazem, né, às vezes até a seleção vai jogar lá, eles colocam o tapete de grama em cima do sintético, e o nosso jogo foi depois desse jogo do Arsenal e Olympiacos, então a gente jogou no estádio da NFL, mas... Já era o US Banker lá, aquele estádio fechado lá? Não. Eu não sei se... Talvez ele feche, mas era enorme, eu só lembro que... Eu não vou saber falar o nome agora... Não era o estádio que era uma bolha, uma bolha em cima, não era o de vidro, Não, era aberto, era aberto, mas talvez feche, não sei, às vezes é... Foi em 2014. Uma coisa que eu acho curioso é que tem muito campo que é sintético, né, acho que... Eu não sei na Canadian Premier League agora, mas os campos são... São adaptados, assim, tá vendo? Na Canadian é meio a meio, praticamente, os que mandam jogos nos estádios da CFL são sintéticos, né, agora o nosso é natural, o Halifax é natural, o York é natural, então acho que está 3, mas todos são padrões. Não, o Ford joga... Ah não, o Ford joga no campo do Hamilton Jogging Cats. É o pior campo do Ford, que é um vento danado lá, e o sintético bem ralinho, porque acho que já está na hora de trocar. Não, lá é famoso, até no futebol americano, lá que o cara chuta a bola, a bola não entra, nem chega a passar da linha do gol, né, um negócio tão bizarro que o cara chuta a bola, não chega. Toda vez lá está ventando, parece que eles marcam o jogo no dia que tem vento. E, bom, você jogou nos Estados Unidos, Canadá, o que você pode dizer diferente um do outro, assim? Cara, principalmente pelo fato de ter a Liga Canadense só ter começado agora, a gente disputava a Liga Americana, então era muito parecido, só que o que pesa é o país, né, o Canadá é fantástico, assim, qualidade de vida, não que nos Estados Unidos seja ruim, mas o Canadá, eu acredito, seja mais tranquilo, todas as cidades são mais parecidas, né, nos Estados Unidos depende, por exemplo, eu morei em Richmond, que é na Virgínia, é um lugar pequeno, pra cada dia a gente ia jogar em Miami, já era outra coisa, outra vida, então no Canadá, acredito que você saiba mais como que vai ser, tal, tudo meio parecido, né, as cidades bem organizadas, então eu estou bem adaptado lá. Bom, bem adaptado, já estava em hora, o anexo jogou duas vezes, como é que foi chegar em Calgary? Me fala um pouco da Liga, eu adoro a Liga, mas boa parte do público não deve ter ideia, o que dá pra falar da Canadian Premier League? Então, a Canadian Premier League, na verdade, desde a minha primeira passagem no Canadá, né, em 2014, já tinha essa ideia de começar em uma liga só canadense e era um dos pré-requisitos para o Canadá poder ser sede da Copa do Mundo de 2026, né, eles precisavam ter uma primeira divisão reconhecida pela FIFA, então teve um estímulo muito grande. E são oito clubes, a ideia principal é promover e dar a oportunidade, né, para os jovens, porque é muito difícil quando você não tem essa plataforma, né, imagina, às vezes tem jogadores bons, vamos supor, o Alfonso Davies estava no Vancouver, e era uma das poucas categorias de base, então você vê um menino que joga bem, que tem qualidade, que mora em Calgary, ele não tinha esse contato com o futebol profissional, né? Ele tinha que ir para o Edmonton, subiu o estado inteiro, que é longe para caramba. É, então, a liga foi boa para dar realmente oportunidade, eles estimulam muito, tem até algumas regras, assim, que são feitas para, né, para dar esse suporte, por exemplo, você precisa bater um certo número de minutos de jogadores sub-21, você precisa ter dois jogadores do draft, agora, até com os estrangeiros, eles botaram uma regra que a partir do ano que vem, das sete vagas de estrangeiro, quatro delas tem que ser jogadores abaixo de 24 anos, então, tudo isso é para estimular a venda, né, eles querem ter jogadores novos, para não estar podendo vender, no primeiro ano venderam um menino que foi o MVP, o Tristan Borges, para um time da Bélgica, teve outro menino que foi para a Holanda, jogadores canadenses, então, eles têm essa plataforma agora para mostrar potencial, teve um zagueiro do nosso time que saiu da universidade com 21, 22 anos, que é o normal para eles, o sistema da América do Norte permite isso, do jogador fazer a universidade, conseguir, conciliar os estudos com o futebol, e ele jogou a primeira temporada dele com a gente, em 2019, no fim do ano, o Thierry contratou para o Montreal Impact, e está hoje na MLS, está super bem, então, são jogadores que, se essa liga não existisse, não teriam se tornados jogadores profissionais, então, essa que é a grande sacada deles, a principal ideia para crescer o futebol lá, e desenvolver o talento local, aí, claro, que precisa dos jogadores estrangeiros, até para mostrar, esse profissionalismo, tudo que é necessário para conseguir atingir, ter uma carreira dentro do futebol, então, tem ainda alguns jogadores mais velhos, estrangeiros, que são importantes também nos clubes. Agora, você tem cidadania europeia, né? Tenho, tenho passaporte alemão também. Mas você conta como estrangeiro, normalmente, eu não sei como que é. Sim, eu sou como estrangeiro. Pelo fato de ser o meu quinto ano, eu estou indo para o meu quinto ano, então, eu apliquei já para tirar a cidadania, e a partir do momento que eu conseguir essa minha residência, eu não ocupo mais vaga de estrangeiro. Então, esse vai ser um benefício para mim, de não estar mais ocupando a vaga, porque do resto do mundo, todo mundo é estrangeiro, independente se é europeu, brasileiro, japonês, não muda nada. Agora, não tem muito brasileiro na Carinha Primeira Liga, né? É, esse ano, na primeira temporada, só tinha eu. E eu também só fui para lá porque o auxiliar técnico que eu trabalhei em Notá, que é o Martin Nash, é o auxiliar técnico do Calgary, e a gente já se conhecia, e ele me indicou, porque é uma liga bem fechada, é difícil para vir pessoal de fora, que eles não conhecem, mas no segundo ano já contrataram mais jogadores brasileiros, até o meu time, contratou o Richard Luca, que é um menino que começou no Goiás, foi para o Santos, aí foi para o México, e ele está nessa fase aí, na mesma que eu falei de 21, 22 anos, precisando jogar, e está vindo agora, ele já foi contratado ano passado, mas não conseguiu viajar, devido ao visto, e aí, no York, contrataram o Gabriel Vasconcelos, que foi revelado no Corinthians, aí acho que foi emprestado para a ponte, estava, se eu não me engano, no Oeste, na Série B, e foi para lá, e ele jogou no 2020, na bola, e o Halifax tinha dois, só que só um conseguiu viajar, que é o João, o Morelli, que também estava na Estônia, jogou na Inglaterra, depois saiu cedo do Brasil também, e o outro menino, não lembro o nome dele, ele não conseguiu viajar também por causa do visto, que ano passado já tiveram alguns casos de problema por causa do visto, então, eu abri as portas, fico feliz, né, de ter ajudado, contribuído, de alguma forma, e acredito que a tendência seja, ter cada vez mais, né, como hoje, nos Estados Unidos, já existem bastante brasileiros, tanto na MLS, como na USL, tem, vai ter brasileiro no Canadá, com certeza. E agora, pô, eu tive muita dó do Calvor na primeira temporada, cara, vocês ganharam os dois turnos, aí chega na final do formato e, puto, o Ford leva, né, cara, o que você pode comentar, porque eu fiquei muito impressionado, primeira temporada, o time jogava bem, cara, jogava no futebol redondo, eu fiquei, pô, eu já vi muita MLS, eu vi muita US, o Marcel, eu fiquei muito impressionado com o seu time de Calvor. Cara, o nível é muito, é muito parecido, tanto é que na Taça, né, a gente enfrentou o Vancouver e eliminou eles nas quartas de final e na semifinal nós caímos para o Montreal por diferença de um gol. Então, o nível é bem parelho e em relação ao formato, ninguém entendeu, né, mas... É, qual é que o time ganha dois turnos e não leva o título? É o campeonato carioca, cara, tipo, é um negócio meio louco, mas eu entendo que eles querem criar uma final, um evento que nem tem nos Estados Unidos. É isso, é isso, eles são muito dependentes dessa cultura de final, só que o principal problema foi que eles, a vaga da CONCACAF, né, que acabou sendo eles, o Ford que foi, e eles até foram bem agora na... Porque como funciona? O campeão da Canadian Premier League classifica para como se fosse a Sul-Americana da... de lá, né, da América do Norte. E aí, através da Sul-Americana você consegue classificar para Libertadores, vamos supor. Então, eles jogaram agora, né, é... Acabou sendo por causa da pandemia atrasou e eles chegaram longe, eles chegaram até... As quartas, né? Se não me engano. É, e eles deram um azar tremendo que eles perderam para um time que eu acho que se jogasse 10 vezes... Do Haiti! Eu vi... Eu vi o jogo, eu vi o jogo, o gol que eles tomaram, ó, na boa, o goleiro tinha que ficar de castigo, depois alguém me dá um Google para ver esse jogo. Então, e se eles tivessem ganho aquele jogo que eu acho que foi o mais fácil, né, que eles teriam, eles teriam classificado direto para as oitavas de final da CONCACAF. Sim, da CONCACAF. Da CONCACAF, né? Que daí o campeão vai para o Mundial para o pessoal conseguir entender mais ou menos como funciona. E isso que foi frustrante para a gente, né? Que, pô, pelo menos a gente ganhou os dois turnos e a gente tinha que ter classificado direto, porque aí na final tudo pode acontecer. E foi o que ocorreu no primeiro jogo da final lá. Uma ventania danada, né? O nosso... O nosso zagueiro fez o... O pênalti foi expulso, né? Foi a regra de punição dupla lá e tal. Não prestaram atenção. E aí a gente ficou com a menos, ainda sobrevivemos, perdemos só de 1 a 0. Aí no jogo em casa, eles fizeram o gol também no último minuto. A gente estava todo mundo já no... dentro da área. Então, aconteceu. E aí eles acabaram classificando para a Conca, né? Que era o nosso principal objetivo. Sim, eu fiquei com dó. Falei, pô, puta, o time jogava futebol redondinho, redondinho chegou, deu isso aí. Mas é muito futebol, né, cara? Acho que um país que gosta de hóquei vai gostar de futebol, porque também isso dava surpresa do nada, né? Tipo, é... E isso achou interessante. Futebol, acho que tem muito a crescer no Canadá, porque eles têm a liga de basquete, mas nunca vai competir com o NBA. No máximo, eles vão ter que criar uma franquia para entrar no NBA. Eles têm a CFL, que é super tradicional, mas também não tem um time que joga a NFL. Às vezes falam que o time de Toronto pode ir, mas... Também o padrão é outro, não vão respeitar do mesmo jeito. Mas eles têm a LES e acabam subindo. Mas pode ter uma liga própria sem ter esse impacto de uma major league. Então, acho que um país que tem tanto imigrante, que nem o Canadá está tendo, sempre está tendo, pô, tem um espaço absurdo para o futebol, né? É isso. O que está acontecendo agora é a segunda geração, né? Então, o pessoal que se mudou para o Canadá e também por ser um esporte muito mais barato do que os outros, né? É, rock é caro pra caramba. O investimento é muito mais tranquilo. Então, está crescendo muito, tem muito estímulo também, tem muita escolinha. A única coisa que eu não concordo, mas que faz... É normal, né? É que você paga para jogar, né? Então, até o cara que está no sub-17, ele paga para jogar. do que a gente está acostumado no Brasil, porque não tem a categoria de base, né? Tudo bem que em alguns casos tem algumas exceções, mas a não ser os programas de residência, por exemplo, Vancouver, do Toronto, a maioria das academias de futebol, né? Para desenvolver, são como se fosse uma escolinha no Brasil. Você tem que pagar para estar participando, entendeu? Verdade, eu até vi o caso de um canadense que se naturalizou americano, que é um puta futuro, aí ele não ficou aí porque tinha que pagar a escolinha, aí o programa de desenvolvimento americano bancou ele. É isso, e não é barato, não é barato, porque como todos os outros esportes, né? Tudo bem que eles precisam de investimento e tal, mas isso faz com que eles percam muitos talentos. Se você usar o Afonso Davis, por exemplo, ele foi para o Canadá, ele era programa de refugiados, né? Então, ele não teria condições quando ele chegou no Canadá de fazer uma escolinha, pagar para estar jogando. Então, isso é uma coisa, e nos Estados Unidos a mesma coisa. Claro que hoje em dia já tem mais clubes, já estão se estruturando, né? Os clubes da MLS, os clubes maiores, para ter essa categoria de base, tem os projetos, mas a longo prazo para serem competitivos, principalmente para os imigrantes poderem participar, eles têm que melhorar essa questão estrutural. E aí, bom, o que você pode falar dessa terceira temporada, se vai acontecer, quando for acontecer, o que você pode falar de Calgary, como é que tem sido esses... Não dá para dizer dois anos porque você ficou um pouco na bolha, né? Como é que foi durante o tempo da bolha? Você ficou lá, mas você mora em Calgary mesmo? Sim, a gente passou, na verdade, o ano todo em Calgary e foi só para umas sete semanas na bolha, né? O clube tem uma cultura muito forte já, o treinador já está lá faz muito tempo, o Tommy Wildon, né? Ele, inclusive, era o diretor dessa... Lá, como que é? Antes de ter o time profissional, eles tinham só a categoria de base, que é o Calgary Fletters, que muitos dos meninos no nosso time fizeram a base lá nesse sistema de pagar, entendeu? E agora, tendo o profissional, né? É um estímulo grande aí para o pessoal da base. E, então, eles já tinham um grupo forte, né? Acabaram contratando os estrangeiros, às vezes, pessoas de fora, mas a cultura do clube foi uma das diferenças, por isso que nos dois primeiros anos, enquanto alguns clubes começaram do zero, lá já tinha essa estrutura, o pessoal já se conhecia, então fez muita diferença isso, um clima muito bom, recebendo um super bem o pessoal de fora. Então, agora, para a terceira temporada, na verdade, teve uma reformulação até considerável, Saíram alguns jogadores, mas vamos torcer para poder jogar, né? Primeiramente, e, consequentemente, a gente, aí nos dois anos, bateu na trave e a gente está em busca do título. Sim, agora entendo um pouco até do que eu falei de, o time jogava redondo, tinha entrosamento, tudo, tem uma bagagem do pessoal que veio de lá, né? Acho que eu não tinha ideia disso. eles cresceram e o Ford também, a mesma coisa, o Ford também tem uma academia lá, né? Da região de Ontário, que é uma das mais fortes, que se chama Sigma e eles também já se conheciam, muitos dos jogadores lá já tinham jogado juntos, então foram os dois times que destoaram na liga, porque já tinha esse certo entrosamento, né? Aí, claro, trouxeram alguns jogadores de fora para dar esse suporte, mas já tinha esse, já conhecia o treinador, já conhecia a maioria dos jogadores, esse tipo de coisa que acaba fazendo diferença, né? É, e o Ford também tem estrutura do time de futebol americano anterior também, que é dono lá na franquia, né? Então acho que também tem uma bagagem de estrutura administrativa também, né? É, não, eles são bem organizados, são os nossos principais rivais, né? E tem que tirar o chapéu para eles, o que eles fizeram aí, ganharam os dois anos da liga, com um feito enorme, e também mantiveram a base aí para o terceiro ano, conseguiram segurar todo mundo, então vai ser difícil, mas vamos aí em busca de tirar essa coroa deles. E aí, só para fechar, o que você acha de torcida aí por enquanto? Eu sei que Toronto FC, como teve muitos sucessos na MLS, ele já tem um público bom, também tem muito público imigrante, muita gente vai ver o Toronto, o TFC, Montreal, que é uma cidade argentina, o futebol, tem um público, às vezes, tem um pouco de crítica até em função da mudança do nome, está tendo agora, tem esse público também, acho que o Whitecaps não tem tanto público assim, que o Vancouver também nunca foi muito longe, mas eu estava vendo a Canadian Premier League, o teu estádio é pequeno, mas estava sempre cheio, gente, né? Sim, o legal é isso, cara, o nosso estádio, por exemplo, tem capacidade para 6, 6.500 pessoas, nos jogos grandes, lotou, lotou, 6.000, capacidade, e mesmo a média de público gira em torno de 4, 5, então, se você for comparar aí, seria o equivalente à Série B aqui no Brasil, né? Sim, até melhor que a Ponte, vou botar dois jogos. e todos os estádios, tirando os estádios da CFL, que são grandes, né? Por exemplo, em Winnipeg e em Forge, é difícil, né? Eles encherem o estádio, mas os estádios que são menores sempre tem uma acústica legal, um ambiente legal, o Halifax, que é o público que você comenta da camisa, cara, jogar lá é super bacana, a torcida fica ali em cima e para eles é uma experiência única, entendeu? Eles fazem, assim, do jogo um evento, é diferente do Brasil, ninguém vai, sempre tem, o grupo até porque tem bastante estrangeiro que vai até o Pacific, que é o time de vitória, a torcida organizada deles é toda brasileira, então os caras que estão lá você já percebe, mas de uma forma geral são muito respeitosos, mesmo se o time ganhar, se perder, dificilmente vai ter algum problema, vai ofender alguém, então é uma liga bem gostosa de jogar, e os estádios são bons, a estrutura é boa, e é isso. E aqui, só para, no apagado das luzes do primeiro tempo, aqui aos 41, o que você projeta de carreira, o que você está vendo de perspectiva, você está com 26, 27 anos agora? Não, 28 já, passa rápido, passa rápido, então, eu sempre tive essa preocupação, com o que eu faria depois da minha carreira, até por saber que no futebol mundial, poucos são os atletas que conseguem parar, e não ter que fazer nada depois, e principalmente, a minha ida para a América do Norte foi importante que abriu o meu olho, porque lá, como tem esse sistema do pessoal estudar e depois jogar, eles já são bem mais engajados no que eles vão fazer depois, às vezes o pessoal já abre uma empresa, já faz projeções futuras, muito mais do que no Brasil e na Europa, então eu cheguei em Otávio em 2014 e eu vi isso e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque vai passar rápido e abriu o meu olho e aí eu consegui conciliar, fiz uma universidade, uma faculdade de administração online, à distância, na minha universidade do Brasil, eu fazia as provas no fim do ano, dei um jeito, então eu sou formado em administração, a minha ideia é continuar no futebol, talvez, por lá, porque como está crescendo muito fora de campo, também proporciona muitas oportunidades e eu quero seguir no futebol, não penso em carreira como treinador, prefiro ficar nessa área mais de gestão, nos bastidores, então já estou meio que me preparando, fazendo alguns contatos, tive, ainda, graças a Deus, bom relacionamento com todos os clubes que eu passei, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, então acredito que vou fazer essa transição de uma forma bem natural e vou ter oportunidades por lá. É, porque, pô, hoje o S. Tirando os times aí que são times Bs da DMLS, mas tem times que tem, pô, tem torcida, tem estrutura, gestão legal, eu vejo o Phoenix Rising, por exemplo, pô, o time voa, traz público, é um negócio impressionante, aí você tem no Canadá que também replica o modelo americano, tem uma estrutura legal também para trabalhar com esporte muito bom, né? Sim, sim, e eles vão precisar muito, porque tem muitos projetos já em andamento que eles querem chegar em 2026 com 22 clubes, né? Desculpa, com 20 clubes, 2026, que é o ano que vai ser a Copa, então claro que com a pandemia afetou tudo. 20 clubes no Canadá? No Canadá, esse que é o projeto deles e em seguida eles querem implementar o acesso e descenso, né? Então, agora já, ano que vem já ia aumentar mais dois, já iria para 12 e tem muita cidade, tem muito investidor, tem muito clube europeu como o Atlético de Madrid fez, interessado em abrir franquias, então é uma coisa bem legal lá a longo prazo e faz diferença aquilo que a gente comentou antes de ser um país organizado, um país de primeiro mundo que dá confiança, né? Para o pessoal investir, é tudo muito sério, o clube ser aprovado para entrar precisa ter toda a segurança, né? Eles fazem toda a checagem para não correr o risco de acontecer, por exemplo, o que aconteceu na NSL, que a liga acabou, porque muitos clubes saíram para a MLS, outros entraram, só que com projetos que não eram sustentáveis, não eram estáveis, e aí o cara, o presidente vê no primeiro ano perde dinheiro e sai, entendeu? E aí a liga não aguenta, foi o que aconteceu, a NSL, infelizmente, fechou as portas, né? Então, eu acho que é legal isso do Canadá aqui, que eles estão crescendo com os pés no chão a longo prazo e vão formar uma liga muito competitiva. legal, então, para quem gosta de Canadá, deve ter time em St. John's, vai ter time em Mountain, vai ter time em uma série de cidades, Quebec City, vai ser super legal o negócio, e também o futebol canadense, hoje em dia, a seleção já é bem mais competitiva, a maioria dos jogadores estão atuando na Europa, o que há 10 anos não acontecia, então, eles não podem fazer feio também, né? No Mundial de 2026, vai ser importante que eles tenham uma uma parte de ação de dignidade de que pena, Oliver, batendo o limite aqui, acabou o gás aqui do primeiro tempo, cara, travou o vídeo. Ah, pena, 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 forçamos a barra, mas, ó, forçamos a barra, estourou o limite do primeiro tempo, Oliver, mas, ó, vamos lá, tendo a liga em maio, próximos cinco anos, super promissores, a gente vê exemplos de outros países, Japão, países que sabem ter planejamento, ter estrutura profissional, como isso pode ir à frente, como pode fazer a liga ser grande, Japão, como teve J-League lá nos anos 90, agora tem três divisões, como pode ser algo interessante para um país como o Canadá, que algumas ligas têm um custo muito, muito alto, né? Então, o futebol americano acaba tendo um custo alto, o basquete acaba sendo um pouco difícil de desenvolver, com a questão de concorrência com o mercado americano, outros países também, inclusive a Europa, existe a chance de criar um produto muito interessante, com certeza aí, que vai ouvir muito do Oliver. Quero agradecer aí, mais uma vez, ao nosso convidado, fica aberto o convite para casa, para futuros papos, e com certeza, também canal aberto para outros brasileiros aí em Halifax, ou na British Columbia, ou até todas as províncias aí canadenses para bater um papo, contar um pouco da experiência, e a gente agradece mais uma vez, curte o canal, seja na Twitch, seja no YouTube, ouve pelo Spotify, e mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Boa noite, tchau, tchau.